Você sabia que o ou do português é diferente do ou da matemática? E que existe o ou inclusivo e o ou exclusivo? E sabia que esse conteúdo é muito importante para quem trabalha na área de computação? E além disso, é um conteúdo que cai em diversos concursos de raciocínio lógico e matemático? Se você se interessa por esses assuntos e quer aprender mais sobre raciocínio lógico e matemático, continue no vídeo depois da vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. E o operador disjunção, que é o ou ou or, do inglês? O símbolo dele é o contrário do outro símbolo. Se no outro símbolo é um acento circunflexo, esse é um acento circunflexo de cabeça para baixo. É tipo um vezinho. Esse é o símbolo da disjunção. A gente também chama de disjunção inclusiva, porque existe, como nós vamos ver, a disjunção exclusiva. No português, é o ou. Ou a gente pode também usar alternativamente, ou, ou seja. Por exemplo, José foi à feira comprar laranjas ou bananas. O que quer dizer isso? Porque ele vai para a feira e vai comprar ou laranja ou banana. Maria vai ao cinema ou ao teatro. Outro exemplo seria, Maria pode usar a camisa azul, alternativamente a camisa vermelha. Esse alternativamente aqui dá o sentido de ou, quer dizer que ela pode usar uma ou outra. Então, esse alternativamente também pode ser usado para representar a disjunção. E por último, eu vou falar do seja. Você pode optar pelo livro seja de capa dura, seja de capa mole. Esse seja, seja aqui, né, dá sentido de ou, quer dizer, você pode escolher um ou outro. Mas, normalmente, a disjunção, a gente usa o operador ou. A disjunção, da mesma forma que a conjunção, são operadores binários, porque são conectivos. Eles conectam duas proposições compostas. Por exemplo, João foi à feira comprar laranjas ou bananas. Quer dizer, eu posso ter ido à feira, o João, né, pode ter ido à feira, comprar tanto laranjas quanto bananas. E eu posso substituir por duas proposições. A primeira, João foi à feira comprar laranjas. E a segunda, João foi à feira comprar bananas. O que vai mudar em relação ao outro exemplo que nós vimos lá da conjunção? É que aqui, agora, ao invés de ligar uma e a outra com o operador e conjunção, a gente vai ligar com a disjunção. E a tabela é verdade. Vamos pensar o seguinte. Sua mãe pede assim, José, ou João, vai à feira comprar laranjas ou bananas. Aí, você foi à feira e não comprou nem laranjas, nem bananas. Você fez o que a sua mãe pediu? Não, né, você não fez. Então, é falso. Qual que é a segunda linha da tabela verdade? É FV. O que representa o P ser falso e o Q ser verdadeiro? Como o P é João foi à feira comprar laranjas, se isso for falso, quer dizer que ele não comprou laranjas. Mas se ele comprou bananas, então o segundo é verdadeiro. E se a mãe pediu, ó, vai à feira comprar laranjas ou bananas, e ele comprou bananas, ele não fez errado, né? Ele não mentiu para a mãe, ele foi lá e fez. Então, eu posso dizer que isso é uma verdade. A terceira linha da tabela é verdade. Ele comprou laranjas, mas não comprou bananas. Tudo bem, porque a mãe pediu, você pode comprar laranjas ou bananas. Então, não tem nenhum problema, ele comprou só a primeira. E agora a última. Ele foi à feira, comprou laranjas e comprou bananas. Aí, isso você pode pensar, ah, Ferson, então, se a mãe pediu, eu vou comprar laranjas ou bananas, e ele comprou tanto laranjas quanto bananas, então, ele não fez o que a mãe pediu. Mas não. Nesse caso, ele fez. Por quê? Porque, diferente do português, quando a gente usa o ou, muitas vezes a gente usa o ou, que é o sentido de ou exclusivo. Quer dizer, eu vou ao cinema ou ao teatro? Quer dizer, se eu for ao cinema, eu não vou ao teatro. E se eu for ao teatro, eu não vou ao cinema. Mas o ou da matemática, ele é diferente. No ou da matemática, eu posso tanto ir para o cinema, quanto ir para o teatro. Quer dizer, eu posso tanto comprar laranjas e também comprar bananas. Então, o que a gente pode concluir disso tudo? Que, diferente da conjunção, que ele só era verdadeiro quando tudo era verdadeiro, na disjunção, ele só é falso quando tudo for falso. Isto é, a disjunção só é falsa quando todas as proposições simples forem falsas. Observe a tabela verdade. Tem algum verdadeiro no P&Q? Tem. Quando tem verdadeiro, então, automaticamente, vira verdadeiro. Diferente da disjunção, que na disjunção, se tinha um falso, automaticamente, falsificava tudo. Tudo virava falso. Muitas verdades. Aí, em falso, zerava tudo. Aqui é o contrário. Pode ter muitos falsos, mas tem um verdadeiro e o verdadeiro transforma tudo em verdadeiro. Se esse vídeo está sendo interessante para você, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. É muito importante que você curta o vídeo porque aí o YouTube vê que esse vídeo é relevante e indica para mais pessoas. aqui está a porta lógica do ou, a disjunção. Se na lógica proposicional a disjunção ou é um vzinho, na álgebra de Boole é um mais. Então, a minha porta lógica vai ter duas entradas, o p e o q e a saída vai ser p mais q. E observe que existe essa analogia usando os zeros e uns. Por quê? Observe a primeira linha, que seria o falso, falso. O falso, falso vai ser o zero, zero. Quanto que é zero mais zero? O zero mais zero é zero. E na segunda linha, falso e verdadeiro, que seria zero, um. Zero, um. Quanto que é zero mais um? Opa, zero mais um é um. E na terceira linha, que é verdadeiro e falso? Esse verdadeiro e falso da minha tabela de verdade equivale a um zero. Quanto que é um mais zero? Um mais zero é um. E a quarta linha? A quarta linha é verdadeiro e verdadeiro, que equivale a um, um. Substituir o falso por zero e o verdadeiro por um. Então, eu vou ter um, um. A soma de um, um aqui é mais do que um, né? Não é zero. Então, eu vou colocar um. Então, observe aqui. Só vai ser zero quando tudo for zero. E se tiver algum um, ela vai ser um. Igual o que nós vimos agora há pouco. Se a conjunção estava associada à interseção de conjuntos, a disjunção vai estar associada à união de conjuntos. Quando eu falo que Maria vai ao cinema ou ao teatro, eu posso substituir por P, Maria vai ao cinema, e Q, Maria vai ao teatro. Se Maria for ao teatro, a afirmação é verdadeira. Se Maria for ao cinema, a operação vai ser verdadeira. Se Maria for ao cinema e for ao teatro, também vai ser verdadeira. E quanto que vai ser falso? Quando ela não for ao cinema e não for ao teatro. Observe o gráfico aqui e a associação com a tabela verdade. O meu gráfico aqui tem o P e o Q. E observe que está tudo em vermelho, né? E na primeira linha da tabela verdade, eu tenho a minha bolinha azul, ela está fora. O que é estar fora? Quer dizer que a Maria não foi ao cinema e nem foi ao teatro, que é o FF. Então, se ela está fora, FF, a minha solução vai dar falso. A segunda linha da minha tabela verdade vai dizer o seguinte, olha, a Maria não foi ao cinema, quer dizer, é falso que a Maria foi ao cinema e é verdade que ela foi ao teatro. Observe que a bolinha azul está dentro do Q, em cima do Q, mas não está em nenhum momento encostando nada do P. Ela só está no Q. Se ela só está no Q, mesmo assim, vai ser verdadeiro. Por quê? Porque se eu falei que ela ia ao cinema ou ao teatro e ela foi ao teatro, então está valendo. Então é verdadeiro. Já na terceira linha, que ela foi ao cinema e não foi ao teatro, observe que a bolinha azul está dentro do P e não está dentro do Q. Mas mesmo assim, ela está dentro da região vermelha. Por isso, é verdade, quer dizer, ela foi ao cinema, mas não foi ao teatro. Mas mesmo assim, é verdade. E a última linha da tabela verdade é que ela foi ao cinema e foi ao teatro. Observe que a minha bolinha azul, ela vai estar dentro da interseção. apesar dela estar dentro da interseção, a interseção também está em vermelho. Quer dizer, ela ir ao cinema e ir ao teatro torna a proposição composta verdadeira. E a disjunção, assim como a conjunção, também é uma propriedade computativa. Se eu falar Maria foi à feira comprar laranjas ou Maria foi à feira comprar bananas, é a mesma coisa que eu falar Maria foi à feira comprar bananas ou Maria foi à feira comprar laranjas. Então, P ou Q ele é equivalente a Q ou P. E para finalizar a aula de hoje, vamos falar sobre o O exclusivo, que a gente chama de operador Chora, de X hora. E o símbolo dele é o maisinho com uma bola dentro normalmente ou esse símbolozinho do V com um tracinho embaixo. Mas o mais comum é o mais dentro de uma bola, dentro de um circo. E no português, o que ele é? Ele é o O ou. Por exemplo, ou Maria vai ao cinema ou Maria vai ao teatro. Ele também é um operador binário. E ele difere um pouquinho da outra disjunção. Por quê? Na primeira linha, ele é igual. Por exemplo, Maria não foi ao cinema e não foi ao teatro. Então, não é verdade. Na segunda linha, também é igual. A segunda linha vai dizer o seguinte, olha, ela não foi ao cinema, mas foi ao teatro. Na terceira linha, fala que ela foi ao cinema e não foi ao teatro. Então, também é verdade. Ela foi ao cinema e não foi ao teatro. Então, tá bom. É verdade que eu falei que ela ia no cinema. Ou ela ia no cinema ou ela ia no teatro. E a última linha que muda um pouco. Por quê? Se ela for ao cinema e for ao teatro, for as duas coisas, vai ser falso. Porque aqui, esse O é exclusivo. Quer dizer, tem que ser ou uma coisa ou outra coisa. Não pode ser as duas. Então, vai ser falso. Então, essa tabela é verdade, ela é um pouquinho diferente. Quanto que ela é verdadeira? Quando eu tenho um verdadeiro e um falso ou um falso verdadeiro. Quer dizer, quando os operadores forem diferentes. Mas quando os operadores forem iguais, quer dizer, ou forem falso, falso, ou forem verdadeiro, verdadeiro, a tabela verdade vai ser falso. E aqui está a representação gráfica do O exclusivo. Observe que ele parece com o O, mas na interseção lá dos conjuntos, na interseção do P e do Q, está branco. Mostrando que, quando a bolinha está no azul, é a primeira linha, é falso, falso. Quer dizer, ele não foi ao cinema e não foi ao teatro. Beleza, não foi ao cinema e não foi ao teatro, então, tranquilo. Isso vai ser falso mesmo. Na segunda linha, ela não foi ao cinema, mas foi ao teatro. Tudo bem. Como eu falei que ela ou vai ao cinema ou vai ao teatro, então, essa proposição vai ser verdadeira. A terceira linha também vai ser verdadeira. Vai ser, ela foi no cinema e não foi no teatro. Observe que a bolinha azul está no P agora. E na última linha, aí que vai ser falso. Por quê? Porque a bolinha azul vai estar na interseção. O que é interseção? Que ela foi no cinema e foi no teatro. E observe que a interseção ali está na região branca, mostrando que não vai ser verdadeira. Lembrando aqui que a nossa analogia aqui só está a verdade quando está dentro da região vermelha. Essa aqui é a porta lógica do operador do O exclusivo, que a gente coloca uma linha antes do O e observe que a saída ali é P mais Q, o mais do O exclusivo. E da mesma forma que a disjunção e a conjunção, o O exclusivo também é computativo. Se eu falo ou Maria foi à feira comprar laranjas, ou Maria foi à feira comprar bananas, é a mesma coisa que eu falar ou Maria foi à feira comprar bananas ou Maria foi à feira comprar laranjas. Aquele velho a ordem dos fatores não altera o produto. Nesse caso, seria a ordem dos fatores não altera a soma. No próximo vídeo, nós vamos falar do operador condicional e do operador bicondicional. Não percam. Até o próximo vídeo.